Eu quero que 22,5 menos 1,9 vezes sei lá quantos anos, n anos, esse número tem que ser inferior a 10. Questão 165, Enem 2020, PPL. Eu vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, ler primeiro, ó. Pronto. E aí eu faço com você. Aproveita então que você pausou o vídeo, já deixa um like aqui pra me ajudar com o canal, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e dá um peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives. No link que tá aqui na descrição, dá uma olhadinha nele. Tem novidades sobre matemática e física nas minhas redes sociais e tem a minha plataforma também. Lê comigo. A taxa de mortalidade infantil vem decaindo a cada ano no Brasil. O gráfico gerado a partir de dados do IBGE apresenta a evolução da taxa de mortalidade infantil, número de óbitos para cada mil nascidos vivos, de crianças com até 5 anos no Brasil, no período de 2000 a 2011. Tá, então na vertical a gente tem óbitos por mil nascidos vivos. Então, aqui em 2000 a gente tem 30 óbitos a cada mil nascidos vivos. E aqui caiu para 22,5 óbitos. Considere que, para os próximos anos, o decréscimo anual médio do número de óbitos para cada mil nascidos vivos registrado no período de 2009 a 2011 será mantido. A partir das informações fornecidas, a taxa de mortalidade infantil de crianças com até 5 anos tornar-se-á inferior a 10 no período de... Então, assim, gente, ó, vamos lá. Ele falou que a taxa de decrescimento será mantida. Qual taxa? Essa? Não. De 2009 até 2011. Beleza? Isso significa que quando se passaram dois anos, 2009 para 2011 são dois anos, houve um decréscimo de... E aí eu tenho que fazer essa subtração, né? 22,5 menos 18,7. Isso vai dar 4 menos 02, que dá 3,8. Menos 3,8. Se houve um decréscimo de 3,8 a cada dois anos, então, dividindo por dois, esses dois números, a gente tem um decréscimo de 1,9 por ano. Beleza? Eu quero que 22,5 menos 1,9 vezes sei lá quantos anos, n anos, esse número tem que ser inferior a 10. Tem que ser menor do que 10. Beleza? E agora eu consigo resolver essa inequação. E com essa inequação eu consigo descobrir a resposta. Então, você podia ir fazendo na mão, né? Ficar subtraindo e tals. Mas, se você quiser uma resolução mais elegante, mais matemática, aí está. Eu vou passar esse 1,9n para lá, vai ficar positivo. 10 para cá vai ficar 12,5 menor que 1,9 vezes n. Se eu leio daqui para lá, fica n maior que, tá? Então, vai ficar n tem que ser maior que 12,5 dividido por 1,9. Eu posso fazer essa conta e eu não preciso da vírgula, né? Então, 12,5 por 19. 5 vezes 20 dá 100. Então, eu vou tentar um 6 aqui. 6 vezes 19 vai dar 60 mais 54, que dá 114. 114, subtraiu, deu 11. Baixa um 0, 6 não dá mais. Então, tem que ser 5. Certo? Certa a minha conta? Sim. Só que tem uma vírgula aqui, né? Agora sim. Tá? Então, eu sei que vão demorar o N, o número de anos, vai ter que ser maior que 6,5 anos. Beleza? Então, assim, 2009 mais 6, passou um ano, deu 2010. Passou mais um ano, deu 2011. E assim vai. Passou 6 anos, deu 2015. Passou 6 anos e meio, ainda não deu 2016. Concorda? Então, a gente tá entre 2015 e 2016. E isso torna a alternativa dedidado como verdadeira. Beleza? Se você ficou com dúvida, pode mandar nos comentários. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.